Bom dia, bom dia, bom dia meninos, meninas, senhores, senhoras, amigos e amigas, bom dia Titio, titia, vovô, vovó, bom dia a todos, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma sala de oração A mais um encontro de vida, dona Maria José, dona Estefânia, a Mara, a Débora, Priscila, Eliane Teixeira, Quênia Aleluia, aleluia, louvado é o nome do senhor, ei Sidney, bom dia Vanessa, bom dia, Mara, perdão gente Mara, bom dia, glória a Deus, ei Marlon, Deus te abençoe, Deus abençoe vocês Que a graça, que o favor, que a misericórdia, que a bondade, que a justiça, que o juízo, que o socorro, que a bondade Que o favor de Deus seja sobre cada um de vocês Muito obrigado, ei Denise, bom dia, Claudinha, bom dia, ei Selsão, bom te ver, dona Cândida, bom te ver Brother Teixeira, bom dia, Jordane, aleluia, ei Daniela Ábido, que alegria vê-los Todos tivemos, todos tivemos, todos nós, tivemos um final de semana Marcado pela graça, marcado pela bondade, pelas bênçãos de Deus Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado Everson Ei Andréia Maral, ontem a família toda estava lá na presencial Vovó Elzinha, Vivi, o time todo estava lá Glória a Deus, glória a Deus Tiago, bom dia, Deus abençoe todo mundo Eu arranjei uma gripe aqui esquisita, mas é assim mesmo Olha, a oração sincera é a maior arma poderosa É uma arma poderosa contra as trevas Oração sincera, olha o que eu estou dizendo para você Sabe, oração sincera, oração desarmada Oração precisa, oração contundente Oração cirúrgica Como é que isso acontece? Quando você ora, ei Marta, bom dia Deus te abençoe, ei Glaucia, ei Wesley Sibeli Sabe como é que é a oração sincera? Quando você é bem transparente com Deus Deus eu não consigo, Deus eu sou assim Deus eu tenho limites Deus eu tenho problemas Eu tenho fome, eu tenho dor Eu tenho sujeira no coração Mas Deus, eu te quero Ei, ei Alexandre Eu te quero Eu quero acertar Eu quero melhorar Livra-me do mal Perdoe os meus pecados Livra-me de ofender pessoas Livra-me de magoar pessoas Ana Freire Bom dia, minha amiga Saudade Deus te abençoe Boa gente, que maravilha Luiz Estamos aí gente Ei Angela, bom dia Eu quero lembrar Que esses próximos 20 dias Não é? Aí menos que 20 A partir de hoje Todos os dias O templo vai estar aberto Às 8 horas da noite Você não precisa passar por lá Todos os dias Se quiser Será ótimo Nós temos uma reunião De oração Bom dia, Anelinho Bom dia Deus te abençoe Reunião de oração Pelo país Pelo Brasil Eu falei ontem Não é que nós Estamos fazendo isso Por temor a Deus Nós queremos o Melhor do Brasil Tem uma meia dúzia De chato Dizendo Que nós somos Bolsonaristas Não Nós somos Cristãos Nós somos de Deus Nós somos governados Por Deus Servimos a Deus E queremos Que Deus Tenha Continue com cuidado Sobre a nossa nação É isso Nós vamos orar Pelo Brasil E a palavra Nos orienta A orar pelo Brasil Esteja conosco Sempre vai ter um líder Te dirigindo Te ajudando Para orar Pelo Brasil Pela nossa pátria Vai ser muito bom Esteja lá conosco A partir de hoje Até dia 29 Hoje Que dia que é hoje? Hoje Dia 10 Então até o dia 29 19 dias Vai ser muito bom Esteja conosco Deus te abençoe Deus te guarde Deus conserve você Na presença dele Danila Bom dia Silvio Bom dia Mayra Bom dia Bom dia Todo mundo Oração sincera Oração desarmada Todo sucesso Todo sucesso Da vida cristã É proporcional Ao seu tempo De oração Todo sucesso Que você tem Todo êxito Que você consegue Todo resultado positivo Toda eficiência Da sua vida É resultado Do seu tempo De oração Por que que eu estou falando isso? Para você não ficar Preso Naquela reazinha De sempre Naquela reza Costumeira Você precisa Se adiantar Bom dia Leviane Durvalina Bom dia Alcivando Bom dia Somos cristãos Brasileiristas Gostei da expressão Deus abençoe a todos Deus te guarde Deus te livre De todo mal Glória a Deus Glória a Deus Obrigado Ei Mengarda Bom dia Glória a Deus Eu tenho um texto Para você Sabe É a parábola Da viúva persistente Nós gente Jesus nos ensinou muito Através da sua viúva Eu viajei a semana passada toda E é claro que eu tinha que arranjar Uma gripezinha De recordação Anota aí Lucas 18 De 1 a 5 Lucas 18 De 1 a 5 Lucas 18 De 1 a 5 Bom dia Leandro Diz o texto Diz o texto Lucas 18 De 1 a 5 Jesus contou A seus discípulos Uma parábola Para mostrar-lhes Que deviam orar Sempre E nunca Desanimar Orar Orar sempre E nunca Desanimar Orar sempre E nunca Desanimar Disse ele Aí ele conta a parábola Havia Havia uma cidade Numa cidade Um juiz Que não temia a Deus E nem se importava com as pessoas Mais ou menos Igual hoje Havia em uma cidade Um juiz Que não se importava com as pessoas Uma viúva daquela cidade Vinha a ele Com frequência E dizia Faça-me justiça Contra o meu adversário Ela pedia ao juiz Faça-me justiça Faça-me justiça Contra o meu adversário Por algum tempo O juiz Não lhe deu Atenção Aprenda com essa parábola Mas por fim Ele disse a si mesmo De tanto que ela Insistiu De tanto que ela perseverou De tanto que ela pediu a ele Ele disse a si mesmo Não temo a Deus E não me importo com as pessoas O juiz assume A indiferença dele Não temo a Deus E não me importo com as pessoas Mas essa viúva Está me irritando Quem ensinou isso foi Jesus Essa viúva pediu 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 E aí o juiz fala Vou lhe fazer justiça Pois assim Deixará de me importunar Jesus então ensina Que nós precisamos Bater Bater E será aberto a nós Será concedido Bom dia Linéia Bom dia Linéia Bom dia todo mundo Peça a Deus Peça a Deus Peça a Deus Apresente a Deus A sua causa O sucesso da sua vida É equivalente Ao seu tempo de oração Ao seu tempo de oração Não é uma reza qualquer Não é um desespero É aquela vida transparente Eu sou isso Confessando o pecado Abrindo o coração Perseverando Insistindo E aqui o texto fala Que o juiz Inico Atendeu Estou dizendo Que o seu pedido Será atendido Estou dizendo Que o seu pedido Será atendido Louvado é o nome do Senhor Orem Ah tem um texto de Efésios O apóstolo Paulo Linéia Fala os Efésios No capítulo 6 Verso 18 Olha aqui que interessante Orem no Espírito Em todos os momentos Em ocasiões Como é que é orar no Espírito? Na sua casa você ora Com uma ordem Você ora Em bom tom Mas lá no seu trabalho Como é que você vai orar? O patrão vai te mandar embora Mas no seu Espírito Fale com Deus Fale do seu jeito Fale na sua simplicidade O apóstolo Paulo ensina Olha aqui Efésios 6 18 Orem no Espírito Em todos os momentos Em ocasiões Está no trabalho Está na máquina de costura Está fazendo bolo Está na cozinha Não é? Até a televisão ligada Orem no seu Espírito Olhem no Espírito Em todos os momentos E ocasiões Permaneçam atentos Sejam persistentes Em suas orações Por todo o povo santo Olhe pela sua família Olhe pela sua saúde Olhe por você Olhe por tudo Ei Daniela e Leão Deus te abençoe Que seja feita a vontade do Pai Andréia Andréia Glória a Deus Rebeca Glória a Deus Então olhe no Espírito Você pode orar de boca fechada Aonde você estiver Aonde você for Aonde você for ficar A oração A oração é uma comunicação Do nosso Espírito Com o Espírito de Deus É claro que o Espírito nosso Fala com o Espírito Santo Quando o nosso Espírito é nascido de novo É recriado O crente consegue fazer isso Por isso você precisa ser um crente A oração é a comunicação Entre o nosso Espírito E o Espírito de Deus É uma linha direta É uma conexão É uma banda larga Que tem entre o nosso Espírito E o Espírito de Deus Ei Patrícia Ferreira Eu acho que você está sumida Eu não te vi ontem lá Deus te abençoe É eu sou atento Tinha mais de mil pessoas Eu não te vi ontem lá Durante o dia Eu sei quem foi E eu sei quem não foi Eliane Tudo bem? Deus te abençoe Soninha Deus te abençoe Deus te guarde Deus te sustente Deus livre você De todo mal André Amaral Está dizendo Que Deus É soberano Deus é soberano A Dona Maria Cláudia Está aqui também A Lua Avelar Também está aqui E nós vamos caminhando Eu gosto demais Do livro de Neemias Leia Neemias Toda essa semana Mais que uma vez Neemias orou Em várias situações E ele nos ensina muito Hein Michele E Adriana Lalo Deus te abençoe Dá um abraço No meu amigo Zé Carlos Aleluia Aleluia Então a sua leitura Essa semana É Neemias É ler tudo Olha Nós não temos mais Que estar lendo Uma paginazinha Um versículo É ler o capítulo Patrícia está acamada Ô Patrícia Deus te abençoe Patrícia Você está acamada Não é? O Senhor te guarde O Senhor te levante Deus te abençoe Ei Elane Lagoa Santa Deus te abençoe Minha amiga Dona Nádia Nádia de Paiva Deus te abençoe Então vamos a Neemias Capítulo 1 de Neemias O verso 4, 5, 6 e 7 Neemias 1 4, 5, 6 e 7 Presta atenção Neemias é uma figura de Cristo Olha o que que fala Quando ouvi isso Contaram algum Deram um relatório Para Neemias É ele que diz assim Quando eu ouvi isso Sentei-me e chorei Contaram para Neemias A situação Do povo dele A situação Da cidade dele Ele teve compaixão Você precisa ter compaixão Pela sua casa Você não pode ser indiferente Da sua casa Se alguém da sua casa Está desempregado Se alguém da sua casa Está com a saúde abalada Se a sua família Está se dividindo Se você é cristão Você deve ter compaixão Compaixão Dó Assim Agir Em favor deles Neemias Neemias recebe a notícia A respeito do seu povo Ele assenta E chora Durante alguns dias Ele lamentou Jejuou Orou a Deus dos céus E aí então Ele disse Então Na hora que ele foi Tocado pela compaixão Ele tomou a providência Ele foi jejuar E foi orar No verso Ainda Quatro Diz assim Ele disse na oração dele Ó Senhor Deus do céu Deus grande E temível Que guardas A tua aliança De amor leal Para com os que te amam E obedecem Os teus mandamentos A oração dele Tem uma chave Ele fala Senhor Deus Senhor grande Fiel Deus todo poderoso Eu sei que o Senhor Guarda a aliança Aqueles que te amam Ele amava o Senhor Se você ama o Senhor Você pode dizer a Deus Eu te amo pai Socorre a minha casa Eu te amo pai Abra as portas necessárias Pai eu te amo Eu tenho feito as coisas certas Eu não quero mais errar Pai Pai Socorra E diz assim Ele fala Ouve a minha oração Ele diz assim Olha do alto E vê que oro Noite e dia Por teu povo Confesso Que temos pecado a ti Interessante Que ele aproveita A oração E fala Pai Eu tenho confessado Os meus pecados Os pecados da minha casa Apresente a Deus A negligência Da sua casa A falha Da sua casa A sua falha Você tem mentido Você tem omitido Você tem sido infiel Você tem sido negligente Fala tudo pra Deus Diga que você não quer mais Passar por esse caminho Verso 6 Ouve a minha oração Olha do alto E vê que oro Noite e dia Por teu povo Israel Confesso que temos pecado Contra ti Sim Minha própria família E eu temos pecado Minha própria família E eu temos pecado Temos pecado Terrivelmente contra ti Não temos obedecido Os teus mandamentos Um ponto muito importante É obedecer A nossa É confessar A nossa negligência Em relação A direção que Deus nos dá É confessar A nossa infidelidade Se você não tem sido Fiel a Deus Confesse a sua infidelidade E retorne pra Deus Verso 7 diz Ele fala Temos pecado Terrivelmente Contra ti Não temos obedecido A teus mandamentos Decretos E estatutos Que nos deixe Por meio Do teu selvo Moisés Então um passo muito legal Essa semana É você se arrepender É você confessar Seus pecados Um passo muito importante Nessa semana Pra você ter uma semana De favor de Deus Arrependa Das negligências Das faltas Das omissões Daquelas distrações Perigosas Pecaminosas Aí o sangue do cordeiro Será sobre a nossa vida Ontem Nós partimos o pão Lá na igreja Tomamos o cálice Dia Da ceia Não é? E nós Acreditamos no verso Da carta de João Que diz que Se andarmos na luz E tivermos comunhão Uns com os outros Você tem que andar na luz Quando você está em pecado Está faltando luz Confessa o pecado A luz vem E aí você vai andar na luz Se andarmos na luz E tivermos comunhão Uns com os outros Você não pode ter problema De relacionamento Com ninguém Você não vai prosperar Nunca Se você tiver problemas De relacionamento Dentro de casa Fora de casa Seja onde for Deus é poderoso Para perdoar Os nossos pecados Seja proativo Eu sei que tem muita rusga Que é difícil De se acertar Mas faça a sua parte Faça a sua parte E o sangue de Jesus Vai te purificar De todo o pecado Eu repreendo da sua vida Toda a célula cancerígena Toda a doença Toda a malignidade A ação do demônio Na sua vida Eu repreendo Espírito de miséria Eu mando embora Da sua vida Que haja temor No seu coração Que haja temor Que haja temor Na sua vida Tenha uma semana Abençoada Tenha uma semana Próspera Lembrando mais uma vez Hoje As 20 horas Reunião de oração Lá no templo O Senhor te abençoe O Senhor te guarde O Senhor te livre De todo o mal Até amanhã No mesmo horário Deus te abençoe Gliciane Deus te abençoe Bom dia a todos vocês Muito obrigado Pela presença O Senhor te abençoe Amém 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 Amém